Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, olha aqui a gente de novo Vou continuar gravando aqui pra vocês Agora que eu consegui fazer uma tapioca, tá? Daqui a pouquinho vou na feira Fazer aqui uma tapioca, eu tinha até enjoado com a vó de tapioca, agora eu voltei de novo Então, pra não ficar muito cheio de blá 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 Eu vou Tomar meu café aqui Vou correr na feira ali pra comprar umas Mais carnezinha pra semana Tem dia que resolve chover, que soa, sabe? Aí eu gosto de... Mas mesmo chovendo ou não chovendo eu gosto de ter minha comidinha aqui Logo me esperando, sabe? Aí eu vou tomar meu cafezinho aqui Acho que eu vou levar vocês Vou gravar esse dia aqui, hoje é domingo Acho que hoje é 26 26 ou 27, tá? Eu vou trabalhar Desde ontem Trabalhando, organizando Minha lojinha, minha venda, sabe? Pro Natal Expectativas lá em cima Deus no comando aí Dessa expectativa toda Se é a sua primeira vez Seja muito bem-vindo, tá bom? Por aqui eu gravo de tudo Vou gravar vídeos de segunda a sexta essa semana Vou ver se vai dar bom Se der bom Eu fico gravando aí direto, tá? Vídeos curtos Aleatórios E é isso Tomar aqui meu café e já volto, tá? Acabou que eu nem fui, gente Pra feira Porque eu tinha chamado uma pessoa pra pintar essas prateleiras aqui pra mim, ó Todas de preto Eu acho que vai ficar bonito, né? Dar um contraste com branco bem legal Mas eu não tava botando fé hoje é domingo, né? Tava botando fé que vinha E se viesse eu achei que vinha mais tarde Mas apareceu cedo e eu vou resolver logo isso Negócio das carnes, essas coisas Eu compro amanhã, depois da manhã Resolvi, resolvi logo essa parte Olha como tá a bagunça por aqui Aí foi colocado algumas coisas no saco, né? E outras em caixa E a gente vai tirar assim devagar Pra não ficar muito tumultuado Que não tem onde botar todas essas compras Aí vamos de duas em duas prateleiras É rápido que seque essa tinta Ela é muito boa Tô ajeitando minha vendinha Aí como eu não vou pra feira Vou lavar uma loucinha ali Dar uma forra pra Luísa Vou colocar a roupa pra bater E venho ajeitar aqui Umas lembrancinhas que eu quero dar pras minhas clientes Vou ajeitar a lembrancinha Carro passando Vou ajeitar a lembrancinha Assim de comprinha Tipo 25 reais em compra Aí eu vou ajeitar uma lembrancinha com sonho de valsa Já até mostrei por aqui Eu não sei se foi dia das mães Não sei qual foi a data que eu fiz Só que não vai dar pra fazer hoje Olha o que tem de sonho de valsa Só quatro sonhos de valsa Aí eu vou adiantar a outra Que eu vou dar de Natal, sabe? De final de ano Pra aquela cliente que ficou comigo o ano todo De vez em quando passou por aqui Pra fazer umas compras Eu tenho uma lista aí das minhas clientes mais ativas Aí eu vou fazer essa lembrancinha aqui, ó Pra elas também Pra vender e pra dar pras minhas clientes no Natal Dia de Natal eu vou dar pra elas Aí eu vou adiantar e fazer elas logo por aqui Ajeitar Ajeitar mais umas caixinhas dessas aqui também Vou adiantar meu trabalho Mas primeiro eu vou ali adiantar o trabalho de casa Vou ver o que eu tenho por aqui pra tirar Pra fazer de almoço Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Pior que eu só tenho aqui Isso aqui é picadinho E é carne com osso Que eu deixo pra fazer sopa, sabe? É agulha com osso E picadinho O que eu vou inventar? Isso aqui é carne de hambúrguer Carne de hambúrguer Aí tem empanado E é isso aqui Isso aqui é pão de queijo Isso aqui Isso aqui é geladinho, sabe? Menino tá precisando descongelar essa geladeira Olha o tanto de gelo que tem Podia fazer isso, né? Acho que eu vou fazer isso, gente Vou descongelar Não, amanhã, amanhã Porque eu tenho roupa pra mexer Eu vou fazer minhas lembrancinhas Amanhã de manhã cedo Eu já vou acordar De ir ligando essa geladeira aqui Pra dar uma Uma limpada nela Já aproveito, né? Já dou aquela limpada de Natal nela E agora, gente? Deus me perdoe Mas eu não tô com vontade De comer picadinho E nem de sopa hoje O que que eu vou ajeitar? Não achei Mas eu vou ajeitar alguma comida Assim O que eu ajeitar eu mostro pra vocês Eu tentando gravar O que eu tô fazendo Mas aí eu fui fazer uma postagem No Instagram Que demorou uns 40 minutos Pra subir Meu Deus Também falei mais do que Falei mais de Uma hora e meia Aí na hora que eu vou subir os vídeos Fiz quase não sobe Já tô enchendo aqui O tanquinho Colocar uma roupa pra bater aqui Enquanto eu vou Dar uma ajeitada lá na cozinha Tchau 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 Prontinho Pia e fogão limpo Era só sujinho Mesmo da tapioca Que eu fiz agora E uma coisa que eu fiz Por aqui Pra melhorar Esse excesso De louça suja Foi retirar Todo o excesso De louça Que eu tinha Aqui em casa Assim da cozinha Eu guardei Sabe Peguei um caixote Daqueles que eu tenho Guardei todo o excesso Tá tudo lá Junto daqueles negócios Que eu vou colocar Lá naqueles depósitos Que eu vou fazer lá atrás Deixei só o básico Aqui Deixei Três pratos Deixei Dois pratos De sobremesa Deixei um prato Desse Raso Aqui ó Pra quando eu fritar Alguma coisa Aí ter onde colocar Aí deixei as tigelas Né Essas tigelas Aqui Que são quatro Aí eu deixei Dois copos Bons Aqueles excessos De copos Tudo que eu tinha Normal Coloquei tudo pra lá Pra quando tiver Mais gente Aqui em casa Aí eu deixei Do uso diário Só dois copos Desse aqui Que eu comprei Não sei se eu mostrei Pra vocês Comprei esses copos Um grosso Sabe É muito bom Esse copo Aí eu deixei Esses dois copos Que eu comprei Um pramento Pra Luísa Deixei duas xícaras De uso diário Também E dois copão Desse aqui ó Quando a gente vai Comer alguma coisa Um lanche A gente gosta De usar essas xícaras Grandes aqui Ou então Às vezes eu vou fazer Um Mingau De aveia Ou de farinha láctea Eu gosto de comer Aqui também E as minhas panelas Vocês sabem Que são aquelas Panelas pequenas De quatro unidades É São três Três panelas É São quatro panelas E a leiteira Aí Eu guardo Dentro do meu forno Dá tudo dentro Do meu forno Aí ficou bom assim ó Não fica com muita Louça suja agora Loucinha bem basiquinha Guardei todo O excesso também De talheres Deixei só um jogo Desse aqui ó Da Tramontina Que vem com quatro Colher Quatro gafos Quatro facas Quatro colheres De sobremesa Eles vêm nessa Embalagem aqui ó Aí eu deixei só Isso de talher Também Então ficou Bem bom agora Sabe Aí os meus Utensílios também Só tem isso E é isso gente Se resume a isso Minha louça Agora aí já não fica Sabe Aí quando a gente Suja os dois copos Se a gente quiser usar A gente tem que lavar Não tem esse negócio De Mais copos Sabe Aqueles monte De copos Aqui pra ficar Usando Até Tu sabe Que os dias De preguiça Existe né Já começou O som Gente A galera Tá colocando O somzão Pra tocar E as tábuas Estão secando Aqui Eu vou aproveitar Que a pessoa Foi na feira Pra ir na feira Eu acho Acho que vou Atrás De um peito De frango Pra fazer Com o macarrão Vou deixar A roupa Batendo Aqui Onze e pouco Da manhã E eu Nesse solzão Meu Deus Meu Deus Tchau